Vamos falar sobre there is e there are. Na verdade, a fórmula, a forma disso é there mais o verbo to be conjugado. Quando eu falo there is, there are, eu estou usando essa expressão no presente. O presente poderia estar no futuro também, there will be, there, e no passado também, there was, there were. Mas por enquanto a gente vai se preocupar só com a forma no presente. There is e there are é a mesma coisa que falar tem como a gente usa na frase. Tem um carro aqui. Então, o inglês ficaria there is a car here. Então, tem no sentido de existência, existe. E a gente usa o there is para singular e o there are para plural. Então, eu poderia dizer... There are cars here. Tem carros aqui. Para colocar no futuro, ficaria... There will be cars here. Terão carros aqui. Ou haverão. É bem simples de fazer, mas é bem importante e bem comum. Então, para transformar isso no negativo, a gente acabou de ver o afirmativo aqui. Para colocar no negativo, eu tenho duas formas. A primeira delas é usando o no, depois do verbo to be. Então, eu diria... Não tem nenhum carro aqui. E a outra maneira é usando o not e o any. There are not any cars here. Que tem o mesmo significado, que não tem nenhum carro aqui. Esse are not, eu posso abreviar e falar... There aren't. E esse tem o sentido de algum. A gente costuma usar esse negativo duplo em português, né? Não tem nenhum carro aqui. E isso é até aceitável. Eu acho que não é correto, mas é até aceitável. Mas no inglês isso não pode ser feito. Soa bem errado. Então, a gente falaria... Tem. Nenhum. Carro aqui. Ou... Não tem. Algum. Carro aqui. Essa palavra any é o algum. Que a gente também vai usar para fazer pergunta. Então, o interrogativo ficaria... Tem um carro aqui. E no plural... Are there any cars here? Tem algum carro aqui? Ok? Mas mais pra frente a gente vai aprender a usar esse n um pouquinho melhor. E é isso, então... There are... There is... Não é singular? There is... There are... Negação... Negação... There is no... There are no... Ou... There is not... There are not... Junto com N. E pergunta... Is there... Are there... Com N. E é isso. E é isso. Tipo... A CIDADE NO BRASIL